Pode falar do turismo, porque eu vou no mercado agora. Sim. Josafá é meu nome. Então, seu Josafá, em relação ao turismo aqui na nossa cidade, está sendo bastante procurado. Mesmo porque a pandemia aqui está controlada, né? Então, está sendo bastante seguro para as pessoas frequentarem as praias, os lugares aqui na nossa cidade. O clima é um clima bom, muitas opções de praias, inclusive os hotéis estão todos lotados praticamente quase. Todos os hotéis lotados aqui? É, lotados. A gente procura hotel, a gente não encontra, devido à demanda que está sendo muito grande. Que bacana. Então, Santarém está assim agora? A Santarém está, nossa senhora, do ano passado para esse ano, aumentou consideravelmente. Começou então faz pouco tempo agora, depois que foi a reabertura? Sim, começou há pouco tempo agora. Depois da reabertura, aumentou mais ainda. É devido a ser uma cidade tranquila, não é uma cidade violenta, você anda à vontade, frequenta os lugares à vontade, sem ter preocupação, com bastante segurança. É uma cidade assim que você se sente bem, se sente livre, se sente confortável, em casa, seguro. Seguro. Que bacana, que bacana. Então, tem uma cidade bonita, tem a orla aí, o pessoal, os hotéis ficam próximo da orla aí, aí à noite o pessoal desce para a orla, para ver a paisagem, uns vão pescar, outros descem na praia. Então, é uma cidade assim que eu recomendo. Muita gente que vem aqui pela primeira vez e volta sempre. Alguns vem a passeio e já arranja alguma coisa de trabalho por aqui e já fica por aqui mesmo. Muito bem. Obrigado, meu amigo, aqui a gente vai visitar agora o mercado, vou mostrar para vocês daqui a pouco como é que está aqui o mercado de Santarém, a nossa parada aqui é muito curta, não dá para a gente ir lá em hotel do chão ainda. Fala teu nome, meu pessoal, quanto tempo você mora aqui? Eu nasci e me criei aqui e já sou morador daqui a 44 anos. Meu nome é Jailton e eu sou muito grato de ter, de receber pessoas de fora, de outros lugares assim. Convido o pessoal lá de São Paulo, meus amigos lá de São Paulo, de Manaus também, eu sou de Manaus, mas eu moro em São Paulo. Muito amazonense aqui também, a gente tem uma relação muito boa com os amazonenses, pessoas de todos os lugares, a gente gosta de receber as pessoas de lugares diferentes e eu convido os paulistas, todos os lugares amazonenses para vir conhecer. Quem nunca veio, eu tenho certeza que vai gostar. Obrigado. Obrigado pessoal, até mais.